Salve galera, vamos pra vídeo novo no canal Cão é arremessado por tutor contra o chão Por fazer xixi em carro em São José da Boa Vista É isso mesmo, você não entendeu errado O Thor, esse lindo cãozinho que já foi atendido Ele sofreu essa agressão simplesmente por fazer xixi no carro do seu dono Thor de 7 anos fraturou a bacia Precisou passar por cirurgia Polícia identificou o agressor que vai responder pelos crimes de maus tratos Vamos contar essa história, mais uma história de agressão contra cães aqui no Brasil Então vamos contar essa história Segundo diz a matéria aí, foi o seguinte O Thor e seu outro companheiro estavam sendo levados para tomar banho Pelo seu tutor, o seu dono, o seu responsável E aí, quando o tutor desceu os dois cães para levar até o local que ia tomar banho Tosar essas coisas O Thor resolveu fazer um xixi na frente da porta do carro Normal, cachorro vive demarcando o território O dono poderia ter a reação normal que a gente espera de qualquer semana Ah, Thor, não faz isso, Thor Pelo amor de Deus, Thor Acabei de lavar o carro, não sei se esse era o caso Mas, óbvio, você não vai se importar com isso Vai lá, passa um paninho irresolvido O tutor ficou irritado e arremessou o Thor Que caiu e fraturou a bacia Que loucura, né? Depois disso que ele arremessou o Thor Ele foi lá e como se nada tivesse acontecido Levou o Thor e o outro amigo do Thor Outro cão que estava junto Para tomar esse banho Os funcionários ali do PET Estranharam o comportamento do Thor Peraí, o Thor tá estranho, tá sentindo dor O que que aconteceu, Thor? O dono veio aqui, deixou eles aqui, não falou nada O dono deveria falar Olha, tem cuidado aí Ele fez uma cirurgia Ele tá machucadinho Então tem mais coisas Falou nada, eles estranharam E uma das pessoas aí A veterinária, eu acho que trabalha ali Foi olhar ali a câmera de segurança E viu toda a situação O próprio dono, tutor Arremessando o Thor Né? Ela ficou chocada Peraí, como assim, gente? Ele acabou de deixar os cães aqui E minutos antes tinha arremessado o cachorro Ela chamou a polícia Que identificou o dono Óbvio, né? Tava tudo muito fácil Ele pediu desculpa Falou assim Olha, desculpa Me precipitei Me irritei à toa Não queria ter feito isso Se lamentou lá, né? O Thor aí passou por cirurgia da bacia E foi retirado, né? Não pode ficar com o tutor Que toda vez que fica nervoso Faz isso O cachorro podia ter batido a cabeça E morrido Poderia ter sido pior, né? E não se sabe se foi a primeira agressão Se toda vez que ele fica nervoso com o cão Ele faz isso A polícia agora tá investigando o caso, né? A polícia civil tá investigando o caso Ele vai responder por crimes de maus tratos E o Thor Esse lindo cão aí Vai pra uma Vai pra uma nova família Provavelmente, né? Esse tipo de cão Esse tipo de raça aí Chove milhões e milhões e milhões De pessoas querendo adotar Mas é como eu falei, né? É lamentável esse tipo de situação E assim, no Brasil, gente O Brasil Lembre-se muito bem Ainda é um país atrasado Quando se trata da causa animal A gente tem uma sociedade Que normaliza a agressão contra animais Que normaliza o abandono Que normaliza o maus tratos A gente sempre defende Tem que levar a causa animal pras escolas A gente tem que educar nossas crianças Pra formar uma geração de adultos consciente Irresponsável Tá bom? Então Mas o Thor tá bem Depois desse susto Depois desse trauma Tadinho Oh, meu Deus do céu Quantos cães estão vivendo Essa mesma situação de violência Recebida do seu próprio tutor Da sua própria tutora Pessoas que deveriam cuidar Amar Não, tão sofrendo essa violência E muitas vezes Ninguém tá ali pra ajudar No caso do Thor Ele tá bem Passou por cirurgia Vai encontrar uma nova família Ao dono A gente espera Muita reflexão Muito arrependimento De verdade Que ele entenda Que não importa a situação O estresse Ele jamais Deve fazer isso Com um ser vivo Ainda mais um ser Que é totalmente Desprotegido Que depende totalmente dele Que gosta Que ama ele Que ele evolui Entenda A coisa A coisa horrível Que ele fez Tá? Então a gente A gente trouxe essa história do Thor Né? Que agora já está bem Como vocês podem ver aí na foto Lindão Sete anos Vai viver bastante Né? Esse caso aconteceu em São João Da Boa Vista E aí vocês falam O que vocês acharam aí Dessa história Mais uma história Né gente? Como o Brasil tem Histórias de violência Contra animais É todo dia uma Todo dia uma Mas vai mudar Gente Vamos ter fé Vamos acreditar Que vai mudar Vai melhorar Tchau Tchau Tchau